Cadê o pé? Olha o pé, 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 cadê o pé? Boca, boca, olha o nariz, narizio, curiosa. Eita, meu Deus. Minha cara, quer sentar, olha o pé. Quer sentar, viado? Opa! Papai, mas a deitada é doida, coisa de louco, papai. Cadê a minha princesa? Já lavei, já me adiantei, já lavei a capinha, já. Já lavou tudo? Alô, alô! É o alô! Que coisa aí, que é da mãe. Cadê a minha princesa? Eita, meu papai. Alô, deixa eu ver. Alô, alô. É o alô. Alô! Tá aqui picando, pai. Cadê o bico? Cadê a mamãe? Cadê a mamãe? Maitê. Mamãe? Cadê a mamãe? Maitê! Mamãe. Pssiu. Ó o cabelão, ó o cabelo, gente, como tá linda. Ai, ai, senhor. Tirei o brinquinho da Maitê, ó. Enflamou a orelha dela, olha como que tava. Não é um brinquinho de ouro, mas é um brinquinho... É um banhado, segundo a pessoa que me vendeu, um bom banhado. Tal, não paguei baratinho, entendeu? Paguei 48 reais. Olha isso, gente. Olha isso. Tirei, já passei um remedinho na orelhinha dela. Nossa, que judiação da minha pinxija, meu Deus. Aí a mãe já passou pomadinha, né, meu amor? Já passou pomada na oleia. É? Que coisa rica da mãe. Ó o Pais Silas, todo, todo, hein? Todo chique. E a mãe tem essa cara de sono aí? Tava dormindo? Tava dormindo, acordou agora. Olha, chupando a chupeta, com maior gosto todo mundo. Eu sei que ela tá com sono quando ela pega a chupeta desse jeito. É, né? Que ela não chupa a chupeta, não. Ela só chupa pra dormir. Ainda tá com sono aí, né? É os dentes, filha. Tava dando ferroada nos dentes. Tadinha. Também come de tudo. Arroz, feijão, comida. Tá comendo de tudo. E só com a gengiva? É. A gengiva dela tá inchada, viu? É, mas... Acho que nesses meses já rompe alguns dentes, já. Ai, amei. Não vejo a hora. Ela tá com seis meses, né? Tá. Vai fazer sete agora, dia dez. Já tá rompendo, já tá inchando a gengiva. Já tá abrindo. E é por isso que ela não dorme, porque os dentes estão furando a gengiva, então dói, né? Ferrou, né? Ferrou. Olha aqui, gente, a folga dessa pessoa. Se tem condições, uma coisa dessas. Só dorme aí, né? Só dorme aqui com a gente. É. Né, Tadinho? Mas ele é limpo também, né? Ele é maravilhoso. Maravilhoso. Ele é maravilhoso. Né, Tadinho? Ó a maite. Ó a maite. Ai, meu Deus. Que menina mais linda, mamãe. Que menina linda. Ó os pezinhos. Ó os pezinhos. Ê, ê. Ó o ritual pra mim me arrumar, né? Minhas coisinhas já estão ali, a chapinha esquentando. Os cílios já estão ali. Daqui a pouco eu me monto. Tô fazendo um café. Tomei um banho. Não vai ter um banho na sua bolsa? Não sei, mamãe. O Anderson foi lavar o carro. Não lavou? Por quê? Tem uma fila grande, ele tá lá esperando. Pra ver se ficar esperando ninguém. Pode chegar, já tá tudo pronto pra mim fazer. Se ficar esperando em fila, não é comigo, não. Tô fazendo um cafezinho aqui. A pia tá daquele jeito, né? Nem lavei louça ainda. Tô fazendo um cafezinho. Quem lava sou eu, né? Mas gosta de me tombar, de me gungar. Quem lava louça aqui sou eu, viu? Hoje de manhã eu tava com a dor no pescoço e acabei na laveia. Fica aí. Se eu não lavar, eu vou sair, vai estar aí quando eu voltar. Né, dona Rosa? Sem comentários, né, Janderson? Sem comentários. Sem comentários. Olha aqui o solzinho. Não sei se vocês estão com saudade do fundo da minha casa. Maravilhoso. Vou comprar uns negocinhos. Então, tem leite. Suco artificial. Mais todos os diet. Mide. Mide sem açúcar, né? Acho que... Não. Quatro gramas de carboidrato. Eu mato esse homem, gente. Faz nada do que eu peço direito. Gelatina, que eu pedi pra ele trazer pras crianças. Gelatina, eu compro certinho. Linguiça. Se eu conseguir tirar aqui da sacola com a mão, só é difícil. Linguiça fresca. Salsicha. Salsicha nobre. E eu estou com vontade de comer salame. Ah, ele trouxe. Trouxe salame também. E mozzarela. E uma água sanitária e um removedor pra limpar a casa. Tudo deu... 82 reais. É, gente. Não é fácil não, viu? Estou colocando a linguiça no fogo. Pra deixar pronta pros meninos. Vou ver se dá tempo de fazer a gelatina também. Aí, aqui, o que que acontece? Eu coloquei água e o óleo, né? Aí, o óleo vai... A água vai secar. A linguiça já vai tá cozida. E aí, depois, dá uma frita. Depois, dá uma frita com o óleo que sobrou. O café já tá... Já tá quase pronto. Já tô guardando as coisas aqui. Queijinho. Ai, adoro. Já meti a mão aqui já na... A geladeira tá vazia. Olha isso. Olha isso. Que as besteiras que a gente normalmente compra, não estamos mais comprando, né? Então, é mais é carne. Estou fazendo a dieta low carb neles. Então, tá desse jeito aí, ó. Aqui tem um atum. Aqui é um creme que eu fiz também. Eita, pega. Esse aqui que a minha mãe mandou ontem. Só o Anderson que comeu. Que é a polenta. Aqui tem um creme que eu fiz. Com... É... Maionese. E... Azeitona. Aqui tem atum. Aí, o queijo. Os negocinhos. Então, é o que a gente tá meio que... Bem restrito à alimentação. Aí, eu vou comprar frutas. Meu café já tá fervendo. Minha mãe me deu esse aparelhinho aqui. Gente, é viciante. Ele faz muito rápido. E é uma delícia. Aí, ele sobe. Aí, você joga o pó aqui, ele sobe. E aí, quando você desliga, ele desce e o café já sai coado já. Maravilhosamente bem. Rapidinho desce. Rapidinho fica pronto. Maravilhoso. Se vocês verem isso daqui pra comprar, ó. É um investimento. Vale super a pena. Eu criei errado o suco. Tava jogado no meio. Tá bagunçado. Tá com a culpa dos pessoal que arrumam lá. Aqui, galera. Já buscou laranja e uma melancia. A gente vai deixar aqui pros meninos fazer a gelatina. Já tô com a linguiça ali no fogo. Então, a gente deixa eles bem abastecidos aí. Com as coisinhas que eles podem comer, entendeu? E assim tá seguindo a nossa dieta. Meu, o Pietro tava com 103 quilos. O Pietro emagreciu pra caramba. O Pietro já perdeu quase 20 quilos. Ele tá muito, muito, muito lindo. Assim, em relação ao que ele estava, sabe? Eu... Eu... A melhor coisa da minha vida foi cortar o carboidrato dos meus filhos. Cortei de todo mundo. A família inteira. Tá todo mundo aí disciplinado à dieta low carb. Então, já estou aqui. Peraí. Vou começar agora a arrumação. Começar a me ajeitar. A chapinha tá ligada. Meu caderninho aqui com alguns projetos que eu estou fazendo. E é isso. Daqui a pouco vocês veem o resultado final. Gente, olha como que tá a minha alopécia, né? Eu tô tomando biotina e tô usando minoxidil. Mas eu já tava usando, mas aí veio um novo, né? Não sei se eu mandei fazer de novo. E aí eu vou mostrar pra vocês sempre, pra vocês irem acompanhando essa questão aí, que é algo que tá me incomodando muito. E é algo que eu falei sobre isso no canal. Então, eu vou estar sempre mostrando pra vocês a progressão da minha... Dessa queda de cabelo que eu tô... Terrível. Tá? Ó, aqui. E aqui. Amanhã eu filmo de novo. Eu vou filmar todos os dias um pouquinho pra vocês. Ou pelo menos uma vez por semana, sei lá. Mas vocês vão acompanhar. Minhas bochechas já diminuíram um pouco, ó. Eu tô sentindo que tá muito alto aqui. Eu não tenho isso aqui, gente. Mas enfim. Fala, galera. Já estamos aqui. Hoje eu tô indo de cabelo solto, né? Vocês percebem que eu meto o truque aqui e jogo pra cá. Pego daqui e jogo pra lá pra tampar os buracos da cabeça. O Anders tá aqui. O Anders também vai trabalhar de Uber. Agora a gente vai abastecer o carro. É, tá vinte daqui e vinte dali, né? É. Tá filmando agora. Não quer mais, não. Não quer mais. Já empurrou com a mão. Pronto? Pronto. Ela não quer mais. Bom, galera. Já tô em casa. Acabei de tomar um banho. Maravilhoso. Nossa. Não vi a hora de chegar em casa e tomar um banho. Depois de um dia de trabalho. E é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Deixa um like. E se inscreva no canal se você não é inscrito. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.